Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Você está cansado de receber ligações indesejadas aí no seu celular? Eu também estou. Então, eu tenho uma solução aqui pra nós. Então, vamos lá para o vídeo. Beleza família, então vamos lá. Vamos aqui na Play Store, vamos aqui em pesquisar e vamos pesquisar pelo aplicativo Ruscall. Ok? Vamos pesquisar e vamos aqui neste primeiro aplicativo, galera. Esse aplicativo é muito bom. Então, já conta aí com o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho que é muito importante para o canal. Beleza? Baixou? Vamos abrir o aplicativo. E show de bola, né galera? Vamos apertar aqui em começar. Aqui vamos aqui para baixo e vamos aceitar os termos. Aqui você pode definir o Ruscall como aplicativo padrão, né? Então, vamos selecionar, né? Vamos definir como padrão. Recomendo, tá galera? Aqui ó, definir o Ruscall como seu aplicativo de telefone padrão? Sim. Vamos definir como padrão. Show de bola. Aqui você pode verificar a sua identidade, né? Você pode fazer um cadastro aqui com a sua conta do Facebook ou da Google. Beleza? Nunca postamos no seu mural sem sua permissão. Beleza. Recomendo você fazer este login, tá? Eu vou fazer aqui também. Show de bola, né galera? Aqui tem a versão premium também, tá? Vamos continuar com a versão gratuita. Para obter um serviço de identificação mais preciso, por favor, selecione o seu DDD. Você tem que saber o DDD do seu estado. Ah, eu não sei, Durice. Coloca lá no Google DDD e o nome do estado. Daí vai aparecer, beleza? Vou selecionar o meu aqui. Feito isso, vamos confirmar. Show de bola, né galera? Vamos aqui em bloquear. Aqui você pode ver o histórico de bloqueio, né? Como eu não tenho nada bloqueado ainda, não vai aparecer. Beleza. Vamos voltar. E aqui embaixo, é bloquear ligações de operadoras. Vamos apertar aqui. E você seleciona todos, galera. Que vai bloquear aqueles spans e ligações indesejadas, né? Então, você seleciona todos aqui. Vou selecionar todos. Ó, bloquear somente a chamada. Show de bola, né? Então, não vão mais encher o saco aí. Beleza? Vamos voltar. Aqui também. Bloquear ligações de bancos. Olha só que bacana, galera. Vamos apertar aqui. E você também pode selecionar. Eu vou selecionar todos porque vivem me entorrando o saco aí, né? Beleza. Vamos voltar também. E show de bola. Provavelmente, não vão mais encher o saco. Ah, Dores, ainda estão me enchendo o saco. Você pode vir aqui e bloquear ligações de outros DDD. Olha só que bacana. Vamos apertar aqui. E você pode escolher o DDD aí que tem enchendo o saco. Por exemplo, o 11, que vive me enchendo o saco aqui. Então, você vai lá e seleciona. Ah, quero selecionar tudo. Então, você vem aqui e seleciona todos. Ó, bloquear ligações de outros DDD. Ou você pode selecionar manualmente, né? Muito bacana, né, família? E vamos voltar aqui. Você pode bloquear número privado, né? Ainda não ativo. Você pode ativar. Ó, bloquear somente a chamada. Ó, você pode bloquear números fora dos contatos. Isso aqui também é muito bacana. Você pode ativar. Ó, o que é? Não está nos contatos. Habilite esta função para bloquear todas as chamadas de números não encontrados em sua lista de contatos. Aí você fica no seu critério, né? Eu vou deixar desativado, porque se alguém ligar, não vai conseguir. E também você pode bloquear números internacionais, galera. Olha só que topzera. Você pode ativar também, tá? E show de bola, né, família? Muito simples. Ah, ainda tem um número aí me enchendo o saco. Você pega aquele número. Vem aqui no botão mais. Digite o número que você quer bloquear. Eu vou digitar qualquer número aqui, tá? Você tem que colocar o DDD e vamos colocar o número aqui. Coloquei. Vamos apertar o botão OK e vai aparecer aqui minha lista de bloqueios. E esse número vai estar bloqueado. Ah, eu quero desbloquear. Então, você aperta aqui no número e você pode apertar aqui em desbloqueio. Você pode bloquear somente SMS, bloquear somente chamada ou bloquear chamada e mensagem de uma única vez. Olha só que bacana, galera. Muito top, né? Eu vou desbloquear porque esse número aí não existe. Então, é isso aí, galera. Esse app aqui me salvou demais. Com certeza esse aplicativo vai te salvar também. Ah, mas Doris, eu não quero usar a lista de telefone dele. Você pode utilizar a sua normal aqui, tá? Você abre ali e define o telefone aqui como padrão. Beleza? Você pode utilizar o seu aplicativo aí normal. Show de bola, tá, família? Então, é isso aí. Conheca o seu gostei e inscreva no canal. E comente aqui se resolveu o seu problema, tá? Se não resolveu, comente aí também que eu vou tentar te ajudar de outra forma. Beleza? É isso aí. Valeu. Falou.